E aí, mas por isso que você que fala é o CISIOR! E aqui é o Igor! E nós somos os Pandas! Começando agora mais um vídeo! E no vídeo de hoje vamos fazer aí galera, o desafio da caneta, né Igor? Mas já viram esse desafio da caneta, é um desafio muito top, né CISIOR? Que nós temos que tentar gastar o máximo de títulos de uma caneta. Espera a gráfica, pra ver quem ganha, CISIOR. Quem ganhar, você é que vai gastar mais. É isso mesmo galera, é muito fácil esse desafio. Lembrando que cada um de nós vai ter 10 minutos. Primeiro eu vou filmar o Igor, ele desenhando, ele ficando um monte de folha aqui pela mesa. Vai ter um monte de folha aqui, eu fiz isso aqui. Ele vai riscar um monte, vai ter que gastar o máximo de tinta possível que ele conseguir em 10 minutos, né Igor? É isso, vão ter 10 minutos aqui, vamos estar contando 10 minutos. E vamos ver quem vai conseguir gastar mais tinta de caneta em 10 minutos, CISIOR. Isso mesmo, e depois vice-versa. Depois eu vou tentar também em 10 minutos, gastar o máximo que eu puder. E vai estar tudo registrado aqui no cronômetro galera. Então bora lá, bora ver quem gasta mais tinta. Bora lá, então já deixa o like e se inscreve no canal que é muito importante. CISIOR. Então galera, já estamos aqui lembrando que as duas canetas estão com a mesma quantidade de tinta. Vou mostrar aqui para a pessoa, olha, com a mesma quantidade de tinta. E depois vamos conferir quem conseguiu gastar mais tinta. Então bora lá, eu vou apertar aqui agora o cronômetro galera. Como vocês podem ver, vai estar tudo registrado aqui. E está preparado, Igor? Está preparado. Já está preparado. Já está preparado para fazer aqui o risco. Então bora lá, bora lá. Bora lá. 1, 2, 3 e let's go. Galera, olha quem esteja aqui. Bora lá. Galera, lembrando que é um prazo de 10 minutos, gente. 10 minutos. Ele vai ter 10 minutos para gastar o máximo de tinta que ele puder. Bora lá, Igor. Tem um pé que você vai conseguir, Igor. Será que eu consegui cizinho? Bora lá, galera. Ele vai ter que conseguir gastar o máximo de tinta em 10 minutos e depois eu vou tentar. Se eu estou assinando para quem, comenta aí, galera, porque se eu não estou assinando para Igor, para mim, quem vocês acham que eu vou conseguir gastar o máximo de tinta por cima em um prazo de 10 minutos? Comenta aí, galera. Galera, eu não tenho um. Posso parar de rodar aqui, senão vou perder. Olha, a tática que eu estou usando, galera, é poder fazer o máximo de risco que conseguir. Dessa maneira assim, eu consigo fazer risco sem me cansar muito. É um tipo circulatório. circulatório não cansa muito. Eu acho, né? Para mim. Como agora está começando ainda... Meu Deus. Vai ter um momento que sua mão vai cansar, você não vai aguentar. Será? A sua mão vai doer, você não vai conseguir. Vai não. Eu troco de mão. Não vai conseguir. Eu troco de mão. Galera, tem 10 minutos, galera. 10 minutos para conseguir gastar o máximo de tinta que eu puder. Tem um prazo de 10 minutos. Galera, quem será que ele está desenhando? Comenta aí se vocês sabem quem é que ele está desenhando. Comenta aí. Quanto é que a gente mostre aí os melhores... Os melhores. Se esse vídeo dá muito bem, tu faz outro e mostra os melhores, né, Ciso? Sim, mas a gente tem que botar no título, hashtag desafiospandas. Isso, bota no título. Posta o vídeo aí no canal de vocês, bota lá no título, hashtag desafiospandas. Espero que você vá olhar quem foi que fez isso. E posta aí depois a gente vai reagir nos melhores vídeos. Ciso, quem é isso aqui, Ciso? Quem será que é esse aí? Caraca, galera, quem é esse? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Pá, tudo! Pá, tudo! Pá, tudo! Encerrou esse aramei agora. E galera, vocês estão no dia para ver quanto é que ele gastou de tinta. Mas não vou mostrar agora. Vou mostrar no final. Não mostra agora. Não revela. Só no final eles vão saber quanto foi que você gastou aí de tinta. E olha como ficou a folha do vídeo, gente. Olha só isso aqui. Quem sabe quem é esse bicho aqui? E olha esse ladozinho aqui. E é isso aí, galera. Agora é a minha vez. Eu vou ter dez minutos para gastar o máximo de tinta que eu puder. Vamos dizer que eu preciso gastar mais tinta do que Eagle. Então bora lá. Ciso, tá pronto? Tô preparadíssimo. Preparadíssimo. Já tá preparadíssimo. Já preparar aqui também. Sim. Apontar para dar uma iniciadazinha aqui. Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver. Dá uma iniciadazinha. É um, é dois, três e... Start! Começando aqui, começando. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer traços. Vai conseguir, olha. Eu vou fazer traços. Eu não vou fazer círculos. Por que eu vou fazer traços? Por causa de círculos eu vou ter que fazer mais voltas para gastar tinta. Já traços eu faço tudo em linha reta. Claro! Veremos! Veremos! É a mesma coisa que colorir. Você não pode colorir em sentidos opostos. Fica feio, demora mais. Você tem que fazer tudo em direção só. Tem mais agilidade. Vamos lá então, galera. Vamos ver se eu vou conseguir. Meu braço já tá doendo. Meu braço já tá doendo. Meu braço já tá doendo. Meu braço já tá doendo, gente. Vai cair esse dente de braço. Esse dente daqui é mais sensativo do que bater. Bater o quê? Bater de alguém. Meu Deus! Quem já bateu em alguém, comenta aí. Comenta aí quem fica já batendo em alguém na escola. Não façam isso, pelo amor de Deus, viu, galera? Eu já fiz muito isso na minha efeita. Risquei a mesa. Eu acho que eu morro. Meu amém vai me matar. Risquei a mesa. Será que vai ficar mais do que eu aqui? Eu acho que eu vou, viu? Galera, é o seguinte. Não esquece de comentar aí. Hashtag Ciso para ganhar um coraçãozinho. Comenta aí, galera. Passa só dois minutos. Oito minutos, oito minutos. Ah, pode ficar lembrando. Pode ficar lembrando. É bom saber. Meu Deus do céu. Galera, esse desafio daqui é muito irado. Cansa muito a mão. Lembrando que, como eu falei, quem postar esse vídeo no YouTube e comentar aí, hashtag é desafiospandas, vamos selecionar os melhores vídeos. Mas é só chegar a quantos likes, Igor? Vamos chegar a mil likes. Sim, mil likes. Comenta aí, galera, então. Deixa o likezão aí, porque só quando chegar a mil likes que vamos, então, postar os melhores vídeos que vocês quiserem. Isso parece um cabelo. Parece um cabelo? Meu Deus do céu. Parece uma vassoura de barrer a casa. Piaçaba. É, de piaçaba. Galera, dói muito. Vocês não tem noção de como o braço dói. Piaçaba. Piaçaba. Peraí, porque na verdade, a pessoa tem que ter calma. A pessoa não pode gastar tudo o chakra dela assim, de início, não. Eu tô com medo de riscar a mesa. Por isso que eu tô fazendo lá os cantinhos. Porque é o meio. Eu quero ficar bonitinho. Eu quero ficar todo riscadinho. Vai ficar todo prestidinho e põe pra outra folha. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu analisar aqui o processo. Eu tenho quantos minutos? Tem. Tem uns sete minutos. Está ali sete minutos ainda. Caraca, galera. Eu tenho uns sete minutos. Jesus do céu. Eu tenho uns sete minutos só. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Não adianta. Galera, quem vocês acham que vai ganhar? Comenta aí. Vai ser eu ou eu? Comenta aí quem vocês acham que vai ganhar esse desafio. Isso aqui é mesmo. Vou ter que pegar depois um cloro aqui pra limpar essa mesa. Galera, se vocês querem que a gente faça mais desafios, Comenta aí qual desafio vocês gostariam de ver a gente fazendo aqui no canal. Comenta aí. Comenta! Já parece que esse desafio eu não gaste muito dinheiro porque a gente é pobre. Comenta. Ai, estou riscando mais ameaça do que um negócio, gente. Parece desafio difícil. Ai, meu Deus. Olha, já prestei toda a minha folha. Mais rápido do que você. Olha lá, olha lá. Fala quantos minutos? Seis minutos, galera. Seis minutos. Seis minutos. Seis minutos. Ai, caraca. Mas eu vou conseguir. Vamos lá. Agilidade agora. Facilidade. Agilidade. Vamos lá. Vamos lá. Agilidade. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto